Oi, gente! Essa é uma atualização de leitura do último livro que eu li para aquele projeto de Esvaziar as Estantes, de Dormir e Desaparecer, da alemã Katharina Hagener. Eu li as primeiras cem páginas e a história é contada de forma fragmentada, em diferentes tempos, por duas personagens. A primeira personagem narra em primeira pessoa, é a pesquisadora e médica de insônia de sono, que está passando por uma noite de insônia. Gente, o cachorro está louco aqui que está quase na hora de passear com ele. Está passando por uma noite de insônia e, nessa noite de insônia, ela revê todo o passado dela de forma fragmentada, que é uma pessoa que está com sono, está meio que dormindo, meio que acordada e vai contando a história dela e a gente tem que montar esse quebra-cabeça. A segunda narradora é uma mulher que conheceu essa pesquisadora num coro da cidade dela, da cidade pequena delas, num coro de cantar, porque elas estão ensaiando uma música para cantar para a mãe dessa pesquisadora, que está em coma no hospital. e essa outra voz narrativa está escrevendo um diário sobre o que está acontecendo nesse coro. Esse é um dos tempos da história, que está a fragmentação toda. Nós temos essa pesquisadora quando tinha 20 anos, fica grávida e sai dessa cidadezinha e vai para a Irlanda. Lá conhece um músico e tem o parto, a filha nasce e eles vivem lá até a menina fazer 14 anos e depois essa pesquisadora tem uma relação conflituosa com esse músico, ele não é o pai da criança, eles conheceram, obviamente ela já estava grávida e aí ela decide voltar para a Alemanha, para a cidadezinha dela. E aí o segundo tempo narrativo, quando essa criança tem 14 anos e eles voltam para a Alemanha. E aí é nesse tempo que acontece essa história do diário da mulher lá conhecida, que elas conheceram no coro, que é o tempo que elas estão ensaiando essa música para cantar para a mãe da pesquisadora, que está morrendo. E nós temos o tempo em que a pesquisadora, já no futuro, se mudou da cidadezinha para Hamburg, cidade grande na Alemanha. E é nesse momento que ela está com essa insônia e está remembrando tudo o que aconteceu na vida dela. E aí, eu estou em um terço do livro praticamente sem páginas, aparentemente essas histórias vão girar em torno do filho dessa mulher que escreve o diário que desapareceu e que é dado a entender que talvez ele seja o pai dessa criança ou aconteceu alguma coisa relacionada a ele e essa criança e ele sumiu. É esse o ponto da história. Eu estou gostando muito, eu estava com o pé atrás pelas resenhas que eu li, todo mundo falava que era poético, poético. Aí quando tem essa matelada, essa tecla de poético, eu fico sempre com o pé atrás. Mas não é uma escrita bem direta, tem algumas metáforas, mas a autora não erra a mão. E eu gosto do fato de que aparentemente nada acontece, é uma noite na vida dessa pesquisadora em que ela remembra tudo. Mas, mesmo assim, a história é contada de forma tal que é como se fosse uma bola de neve, vai ficando cada vez maior e a gente vai ficando cada vez mais preso na história, mais curioso pelo que vai acontecer, pelo menos eu estou assim. Então, o que é? Eu tirei a jacket do livro, né? Eu vou pegar aqui para, talvez, remembrar do vídeo anterior. Eu vou continuar a ler esse livro e eu vou atualizando aqui o vlog de leitura e, como todo vlog de leitura vai ter spoiler, né? E eu vou pegar um outro livro para ler que meio que também não está naquela minha lista original de livros que eu quero potencialmente me desfazer, mas que poderia estar. E vai entrar em um outro desafio que é o mês de escritoras em tradução. Agosto, no mercado editorial de língua inglesa, é celebrado, incentivado esse mês de autoras escritoras em tradução, que é simplesmente para incentivar que os leitores tenham mais contato e leiam escritoras que escreveram originalmente em outras línguas que não é o inglês. Porque, no mercado de língua inglesa, lê-se muito pouco livros que não foram escritos originalmente em inglês e, menos ainda, livros escritos por mulheres que escreveram em outra língua que não é o inglês. E aí, esse mês foi criado por uma blogueira que ainda tem esse blog, que agora criou também um site só para esse projeto de escritoras em tradução, em que ela coloca, por exemplo, a lista de livros mais recentes publicados de escritoras em tradução no mercado de língua inglesa, tanto mais Inglaterra e Estados Unidos. inglês, né? E é isso. Aí eu decidi pegar um livro de uma escritora holandesa. O livro eu peguei em tradução para o alemão, porque essa tradução saiu primeiro, saiu em 2016, acho que o livro é de 2015. Só que ano passado saiu a tradução desse livro para o inglês, então tem tradução desse livro para o inglês. A autora é holandesa, tem um livro dela só que é publicado no Brasil, a tradução se chama As Leis, é o primeiro livro dela, e é o livro que bombou, foi traduzido para várias línguas, eu nem sei se essa tradução é recente, não sei, não li nada dessa tradução brasileira. Eu li o livro na tradução para o alemão, eu acho, mas tem tradução para o inglês também, esse As Leis, e eu não gostei. Não rolou uma química com esse primeiro livro dessa autora. Eu não li mais nada dela, e aí quando eu vi que ela publicou esse livro, pela foto vocês já podem ter uma ideia do que se trata, que é uma novelização do relacionamento entre a Sylvia Plath e o Ted Hughes. Aí eu fiquei curiosa e decidi dar uma segunda chance para a autora, e aí comprei esse livro. Então, ele também é da Diognis Velag, e então eu vou ler esse romance para esse mês de agosto de escrituras em tradução. E é isso. Pode ser uma coisa muito ruim ou pode ser uma coisa muito boa, né? A ideia é que a Connie Palman, ela contou a história do relacionamento entre Ted e Plath sobre o ponto de vista do Ted. E é a voz dele que ela vai adotar em primeira pessoa aqui. Então, vamos ver como é que vai ser. Eu... Mês passado eu terminei de ler aquela biografia mais recente, que foi lançada ano passado, sobre a Sylvia Plath. Comita Vermelho? Eu não sei. Vai ser traduzida para português, porque assim, o livro tá bombando, né? Eu gostei muito dessa biografia. Eu quero muito escrever no blog sobre ela. Já tenho uma lista de livros gigante para eu escrever no blog, né? E aí, meio que eu tô nessa onda de ler sobre a Sylvia Plath. Esse ano eu também li mais dois livros que tocam sobre a vida dela. Então, decidi pegar esse para esse mês. E vou ler concomitantemente esse livro. E vou continuar a ler um da Catarina Hagena, que eu tô gostando bastante. Porém, eu não sei se eu vou... Eu vou terminar de ler, com certeza. Mas eu não sei se eu vou mantê-lo na minha estante. Então, ele pode entrar na pilha dos livros que eu vou me desfazer, mas que eu gostei. É isso. E não sei como tá esse vlog. E vou atualizar vocês nas próximas leituras. Tchau. Pipoca! Que faz?